Oi gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, para o lado dessa maravilha aqui, desse lago lindo, que dá comida para os peixinhos aqui. Isso aqui, gente, é a melhor terapia que existe. Já viu aquele ditado, está nervoso, vai pescar? Eu faço o contrário, está nervoso, vai alimentar os peixinhos e você vai ser muito mais feliz. Continuando aqui, hoje eu continuando mostrando aqui essa maravilha aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui do meu pintal. Vou fazer um pequeno tour aqui e mostrar para vocês o que a gente fez aqui. A gente trouxe um pouquinho da natureza para dentro do nosso pintal. Ficou maravilhoso. Se você tem aí um pedacinho de terra no seu pintal, vai lá, coloca umas plantinhas lá, você vai ver que maravilha que é. Não precisa ser plantas caras, pode ser as plantinhas mais baratinhas, mas você, ó, cuidando com amor, fica lindo, vale a pena, é tudo de bom. Eu amo a natureza. Hoje eu moro em Campinas, é uma cidade grande, é uma cidade agitada. Então, a melhor coisa que tem para você se estressar um pouquinho, para você colocar a cabeça no lugar, é você vir aqui, ó, jogar um pouquinho de comida para eles, que eles ficam felizes da vida. Olha, meus bichinhos vêm aqui, a Luna tem, o Léo, todos, até os bichos gostam daqui, desse cantinho. Então, mas hoje, bora fazer um tour aqui, ó, vou mostrar o restante aqui do meu pintal para vocês. Então, vamos lá, começando aqui o nosso tour pelo quintal. Vou mostrar um pouquinho das minhas plantas para vocês. Olha, aqui nesse cantinho eu tenho um vaso que tem uma hortência maravilhosa. Aqui, gente, eu tenho, ó, um pé de amora, olha que linda, ó, já está cheio de amora, maravilhoso. Olha, tem mais ali, ó, isso aqui é para atrair os pássaros, eu adoro pássaros, e eles sempre estão vindo aqui. Olha, minhas plantinhas, aqui é o lago, que eu já mostrei para vocês, tem as plantinhas, os peixinhos que estão aqui, ó, querendo comida novamente. Tem o jardimzinho aqui do lado do lago, maravilhoso. As plantinhas bem simples, mas que dá todo o charme. Nesse cantinho aqui, ó, tem os meus cactos e as minhas suculentas, que eu adoro. E aqui, ó, tem um gatinho e tem uma cachorrinha ali. Esses dois aqui, gente, onde eu estou, ele está também. Me amo bem, que é o Leozinho, né, filho? Olha, que coisa gostosa, e a Luna está ali também. Então, aqui, ó, são minhas suculentas. Tenho vários vasinhos com suculentas aqui, ó. Muito, adoro, gente, minhas plantinhas. E nesse cantinho aqui, ó, eu plantei morangos. Olha, faz pouco tempo que a gente plantou. Agora que eles estão começando a crescer, logo, logo teremos morango. E aqui, gente, olha que maravilha. Plantamos uva. Acho que tem uns três meses que a gente plantou. Olha como elas já cresceram, estão... Meu esposo colocou um arame ali, ó. Elas estão se agarrando ali no arame. E no final do ano já teremos uva diretamente aqui do quintal. E aqui, ó, a gente fez uma... Meu esposo fez uma paredinha de fora a fora aqui, ó. Até lá em cima. O quintal aqui não tinha muita utilidade. Só para ficar sujando, para lavar. Eu falei, então vamos fazer um cantinho para a gente plantar. Meu objetivo era plantar as uvas. Então, plantamos... Aqui eu tenho três pés de uvas. E aqui embaixo, eu separei para me plantar algumas hortaliças. Aqui eu tenho rabanete. Ele logo, logo já vai estar para colher. Também coloquei umas alfaces aqui, ó. Replantei algumas ali. E ainda tem uma aqui. Já dá para colher umas folhinhas. Elas, acho que por causa do tempo agora, que é muito quente. Então, elas... Deu uma... Não está muito... Indo muito bem, não. Mas, pretendo colocar mais adubo na terra. E logo, acho que elas... Na próxima, já vai ficar bem melhor. Olha outro... Outro pé de uva aqui, ó. Esse aqui, ó. Já veio até com um cacho de uva. Quando a gente comprou, estava verde. Já madurou. E... Olha como ele já cresceu. Está agarrando ali, ó. Maravilhoso. Aqui também tem outro pé, ó. Final do ano, teremos muitas uvas aqui, diretamente do quintal. Aqui eu plantei salsinha. O Léo está aí. Ó, aqui eu tenho salsinha. Nasceu bastante, ó. Tenho cebolinha. Bastante cebolinha. A cebolinha está bem bonita. Ó. Aí não. Vem pra cá, vem. Ó. Minha cebolinha está linda, maravilhosa. Olha isso aqui. Minha rosa do deserto está maravilhosa. Olha que maravilha. E aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Acabei de colher. Olha quanto tomatinho. Olha. Tá, ó. Tomatinho, cereja. Gente, mas tem muito tomatinho. O pé já está chegando no final da safra. Mas ainda tem muito tomatinho. Para madurar. Olha que coisa linda. Gente, é muito bom ter as nossas plantinhas, principalmente as nossas hortaliças em casa. Assim, ó. Maravilhoso. Sem nada de agrotóxico. Então, vale a pena. E não precisa de muita coisa, não. É só um cantinho mesmo. O que você tiver aí, ó. Dá para você plantar, ó. E colher. Essa maravilha aqui. E nesse cantinho aqui, ó. Eu separei para me plantar minhas ervas medicinais. Então, aqui eu tenho várias. Tenho anador. Eu tenho... Sálvia. Eu tenho... Várias plantinhas que até esqueci o nome de algumas agora. Mas são... Todas são ervas medicinais. Maravilhosa. Super cheirosa. Hum... Cada uma tem um cheiro mais gostoso. Do que a outra. Olha isso aqui. Meu pé de manjericão, gente. Isso aqui para fazer uma... Colocar no molho do macarrão. Delícia. Olha. Meu pé de alecrim. Está lindo. Maravilhoso. Cheiro muito gostoso. Olha. Tudo isso aqui, gente. É... São plantas medicinais. Então, reservamos esse cantinho para as plantas medicinais. Aqui está o meu pé de capim santo. Olha que lindo que ele está. Enorme. Muito grande. E esse outro cantinho aqui, ó. Eu plantei um do lado do outro. É a minha citronela. Parece com o capim santo. Os dois são bem parecidos. Mas o capim santo, ele tem uma folhinha bem estreitinha, ó. Enquanto a citronela tem uma folhona bem larga. Então, só pela folha já dá para perceber a diferença de um para o outro. E o cheiro também, né. O cheiro é maravilhoso do capim santo. Aquele cheiro que dá aquele chá delicioso, que acalma. Muito bom. Já a citronela, ela é mais utilizada como repelente, como para fazer desinfetante. Então, é muito bom. Então, aqui embaixo, ó. Continua. No meu pé, o Léo. E a Luna está por aí. E para encerrar nosso tour aqui, ó. Voltamos aqui nesse maravilhoso, delicioso. Que é tudo de bom. Nosso pé de jabuticaba, gente. É uma bênção. O ano todo tem jabuticaba. Colhemos jabuticaba aqui. Durante o ano todo. Sempre tem. Tem jabuticaba madura. Tem jabuticaba verde. Tem flor. Então, assim. Nunca falta jabuticaba. É, ó. Delícia. Docinha. Muito bom mesmo. Então, se você tem um cantinho aí na sua casa, ó. Dá para plantar. São plantas que não dão muito trabalho para você cuidar. Além de dar um charme todo especial no seu quintal. Você tem aí frutas. Tem hortaliços. E tem ervas medicinais para fazer aquele chazinho maravilhoso. Olha que coisa linda. Então, é isso, ó. Um pouquinho aqui do meu quintal. E das coisinhas que a gente planta por aqui. Tudo muito simples. Mas tudo cuidado com muito amor. Com muito carinho. E vale a pena a gente ter, ó. Quando a gente chega aqui, ó. Tem essa visão aqui, ó. Escuter esse barulhinho. Você vê os passarinhos cantando. Vem aqui tomar água. É tudo de bom. Vale a pena. E. Gostaria de deixar um recadinho para vocês. É. Tirando o meu exemplo. Há alguns anos atrás. Dois, três anos atrás. Gente, eu estava numa situação. Muito triste. Passando por muitas dificuldades. Problemas de saúde. Eu estava em depressão. Gravíssima mesmo. Tratando com psicólogos. Com psiquiatras. Tomando um monte de medicamentos. Até que um dia eu decidi que. Dá um basta nisso. Falei. Eu tenho um Deus que. Que é o médico dos médicos. E. Por minha própria conta. Contrariando a vontade dos médicos. Eu larguei. Todos os meus medicamentos. Eu tenho um monte. De remédios. Para depressão. Eu falei. Não. Chega. Basta. Não vou mais tomar remédio para depressão. Porque isso aí. Não está me fazendo bem. Está. Sabe. Eu. Eu era uma. Parecia um. Uma zumbi. Sinceramente. Eu não. Eu não vivia. Eu vivia dopada. Com um monte de medicamentos. Foi quando. Eu. Seguindo. O conselho. De uma. Uma. Psicoterapeuta. Ela falou para mim. Começa a falar com uma câmera. Porque. Eu ficava muito sozinha em casa. Eu comecei. Eu ficava ouvindo vozes. Sabe. Vozes. Que vinha da minha cabeça. Mas. Só me falando coisas ruins. Coisas negativas. É. Sabe. Me botando mais para baixo ainda. Aquela voz que ficava. Repetindo na minha cabeça. Você não é nada. Você. Você tem que morrer. Você não serve mais para nada. Você. Sabe. Coisas que só quem tem depressão. Sabe do que eu estou falando. É muito ruim mesmo. Então. É. Eu falei. Seguindo ao conselho dessa médica. Ela falou. Começa. Coloca o seu celular na sua frente. E comece a falar. Com o seu celular. Como se você estivesse falando. Com várias pessoas. Que aí você não vai mais. Ouvir vozes. Você vai ficar. Falando para outras pessoas. E um dia eu. Fazendo uma. Uma receita. Inclusive do meu pão de queijo. Que é muito famoso aqui no canal. E eu decidi. Falei. Não. Vou gravar. E como se eu tivesse que. É. Algo que eu gosto muito de fazer também. É cozinhar. E aí eu fui gravar aquele. Aquela. Receita do. Pão de queijo. E eu falei. Vai. Vou postar. Vou postar lá no meu canal. No meu canal. Que era algo meu. Particular. Não tinha. Quase nada lá. Falei. Vou gravar. E vou postar lá. E. Eu postei. E. As coisas começam a andar. Comece a crescer. E eu postei um. Postei duas. Vídeos. E. Hoje somos mais de 300 mil pessoas. Dentre isso. Me fez um bem. Muito grande. Eu continuo falando. Aqui. Olhando para a minha câmera. Mas. É como se eu tivesse vendo. 300 mil pessoas. Na minha frente. Então. Eu superei. A depressão. Eu superei. A minha timidez. E. Eu venci a depressão. Então. Se você. Está passando por depressão. Não deixa ela. Dominar você. Não deixa. Essas vozes. Que você fica ouvindo. Dominar você. Você. É mais. Mais. Muito mais. Do que você se vê. Não importa o problema. Que você está vivendo. Mas você. Vai se torna. Você. É um escolhido de Deus. Para estar aqui nessa terra. Durante o tempo. Que ele quiser. Então. Não deixe. Não deixe. A depressão. Dominar você. Você. É maior do que ela. Depressão. É coisa grave. Depressão. É algo. Muito triste. Eu sei. Ultimamente. Tem muitas. Muitas. Pessoas. Pessoas famosas. Pessoas que tem tudo. Mas ao mesmo tempo. Não tem nada. Primeiramente. Falta alguma coisa. E isso. Está dentro da gente. Você tem que tirar. De dentro de você. Você tem que. Use. Umas palavrinhas. Pessoas. Pior. Eu posso. Eu sei. Eu consigo. Eu posso. Eu sou capaz. E eu vou conseguir. Com isso aí. Gente. Com certeza. Isso vai fazer uma diferença. Muito grande. Na sua vida. Então. Um beijo. Fiquem com Deus. E vamos lutar contra a depressão. Porque a depressão. É. Muito grave. Mas tem cura. Primeiramente. Deus. Para a luta. Seja mais forte. Do que a depressão. Porque você é capaz. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijo. Amo você. Amo você. Amo você. I am a mix of emotions Got my statement